Fala galera do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamantino, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, com a ajuda de vocês, E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Ricardo, Fred e Christian, confira como foi o discurso de Tadão Schmidt para a eliminação do Christian, Chegou a hora, e quando eu terminar seremos 16, e que expectativa né, desde antes do outro paredão, todo mundo queria um veredito sobre o Christian, Pegando as palavras de alguns de vocês, a frase seria, não é possível que todo mundo nessa casa esteja errado, e só você esteja certo, Christian, Ele sabia que não era general, não queria ser soldado, tornou-se espião, com todo o charme que envolve a função, e todo o risco de ser desmascarado, Daquela maneira cruel, reservada a um agente duplo, e foi desmascarado, virou vilão, foi tão massacrado e isolado no jogo, que na hora de escolher a pessoa mais importante na casa, Escolheu o Gustavo, que tinha acabado de votar nele para o paredão, Como uma pessoa nessa situação, não vai sair, não é possível que todo mundo esteja errado, e só ele esteja correto, E vem para o paredão justamente, ao lado de quem levantou a voz, com mais força contra ele, o Fred, E ao lado de quem melhor definiu seus movimentos, o Ricardo, ou pelo menos quem definiu com mais charme, o Ricardo é o rei das referências, Para descrever os últimos acontecimentos do Christian, ele citou o cavalo de Troia, os três mosqueteiros, Para falar de si mesmo, falou dos trezentos, de Esparta, Mas sobretudo, para se apresentar, o Ricardo trouxe um jogo de palavras, Alface, alfacinho, porque ele é facinho, A gente sabe que o sentido é outro, mas se tem uma coisa que ele não é, é fácil, Se irrita e não esconde, bate boca mesmo, por qualquer questão, e se exalta a peça, Seria esse o motivo de sua saída? Ou seria a petulância de botar o líder no monstro? Aliás, botar o líder no monstro é o que, afinal? Maldade? Ou gol de placa? Ou depende das circunstâncias? Ou não depende de coisa nenhuma, isso é do jogo? Será que a melhor referência para o rei das referências é kamikaze? Ou será que hoje, a vítima do paredão é o emparedado mais discreto? Não tem B.O.s, não é alvo de ninguém, está no paredão por puro azar. O Fred, gente boa, piadista, dançarino, inteligente, sagaz, O cara das imitações sacanas, o cara dos bordões. Como saber se não é o Fred que é chato, velho? Como saber se o Fred não está fazendo pouco? E diante do tanto que os adversários apresentaram, Esse pouco está menor ainda. É tão pouco que é suficiente para tirá-lo do jogo. O que eu posso dizer é que os três tiveram chance de escapar deste paredão. O BBB é muito dinâmico. Sempre pode surgir um fato novo. E aí não tem resposta para vocês. Vocês começaram a história deste paredão com uma certeza. Não é possível que todo mundo esteja errado e só o Christian esteja correto. Aí eu pergunto, o que é certeza nessa vida? Não depende da perspectiva? Para quem sai hoje, eu posso falar com convicção. O que tirou você do jogo foi o medo. Quem sai hoje é você, Christian. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E comente aí, gostaram do discurso que está deixando o mito nessa iluminação dessa semana? Comente aí. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal do Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos este ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.